Alguns dias atrás eu apresentei pra vocês a plataforma do Preply, que é uma plataforma onde a gente consegue estudar com professores nativos em inglês completamente online, de onde você estiver no mundo E hoje eu quero gravar um vlog pra vocês de uma aula, mostrar aí um pouquinho da minha rotina de inglês em um dia pra inspirar você também a estudar mais Se você ainda não me conhece, eu sou Yasmin Priscila, aqui no canal eu falo sobre viagem, vida nômade e um pouquinho de tudo que é importante na minha vida, e uma dessas coisas com certeza é o inglês, principalmente pra quem viaja muito E vocês amam vídeos sobre inglês, então se vocês gostam desses assuntos, já vou deixar aqui embaixo uma playlist falando só sobre inglês E também se inscreve no canal pra você receber todos os vídeos que eu postar, porque a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta, meio dia Então, pra contextualizar aqui um pouquinho pra vocês, agora são 11 horas da manhã Eu acordo de manhã, vou pra academia e começo a trabalhar remoto às 9 horas Algumas vezes no mês eu tenho que fazer algumas viagens do meu trabalho 95% do tempo é remoto, mas alguns dias como hoje eu tenho que ir em algumas prefeituras E hoje eu tô indo em uma prefeitura pra encontrar fiscal, prefeito e tudo mais E eu vou agora na parte da tarde Minha aula de inglês é às 18 horas, eu espero seriamente que eu já tenha chegado até lá Porque senão nós vamos atrasar e eu quero gravar a aula completa pra vocês, sabe? Então, eu espero que eu chegue a tempo Caso eu não chegue, gente, eu faço esse vlog e continuo esse vlog na quarta-feira Que eu tô fazendo geralmente duas aulas por semana A minha professora, ela é da África Eu não ligo muito pra sotaque, tá? Os professores dos Estados Unidos, eles são bem mais caros da plataforma Então, eu só quero praticar a minha conversação Já tem uma base de três anos de inglês no CCAA Então, pra mim, está ótimo Mas, enfim Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu dia Mas o foco desse vlog é realmente as aulas de inglês Se você quer conhecer melhor o Préple Eu fiz um vídeo só explicando o que é a plataforma Como é que funciona, o que é direitinho Eu vou deixar esse link na descrição Então, assiste lá também pra você entender Ver se é pra você ou não E agora, gente, eu tô fazendo o quê? Indo almoçar um pouquinho mais cedo Geralmente eu almoço meio dia a uma aqui em casa Porque daqui a pouco eu tenho que ir pra cidade Que eu tô indo pra trabalhar Mas eu queria já fazer essa introdução aqui pra vocês Vou botar umas ceninhas aí da viagem Que eu consegui gravar pra vocês E aí de tarde, finalzinho da tarde Eu volto pra continuar o vlog Sobre a aula de inglês E aí de tarde, finalzinho da tarde Gente, tô por aqui na cafeteria agora Já fui na auto-cidade de algum dia E a reunião foi extremada Nossa, de hoje Quando aconteceu, eu sei que você perdeu seu tempo E não resolveu nada Não foi isso hoje Vou tentar resolver agora Na segunda reunião E daqui a pouco eu vou pra casa Pra poder gravar mais minha aula de inglês pra vocês Cheguei aqui em casa, gente Tô um pouquinho atrasada Já são 6h12 A professora entra bem no horário na aula Mas vou gravar um pouquinho pra vocês aí De como é que é E mostrar aqui também a plataforma do Purple Como é que entra na aula Então aqui eu já deixo o meu Purple logado Aí eu só entro nele E já vou entrar na aula A sua aula vai aparecer aqui Logo na frente Se não aparecer É só você clicar aqui em minhas aulas Então eu vou entrar na aula E aqui você clica Pra poder entrar no vídeo Aqui tem tudo que vai ter na aula Enfim Olá, Yasme Como você está? Olá Desculpa Estou lento Ok, como você está? Eu estou bem Você está bem? Eu estou bem Você pode me ver? Sim, eu posso Foi? Foi muito, muito legal Isso é ótimo O que você fez? Meu amigos vão para minha casa E eu faço uma parê Uma pequena parê Não é muito grande Não foi uma grande parê Foi uma pequena parê Sim Ok, você está rompendo um pouco Eu não sei se é minha rede ou não Mas você está rompendo um pouco Olá Olá Você pode me ouvir? Sim, sim É muito bom para mim Ok 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 Não é um problema Então você vai rompendo um pouco Mas não é um problema Ok, o que você fez na parê Conta-me sobre o frio O que aconteceu no frio Eu trabalho E eu organizo a parê Todos os dias E como foi? Eu preciso saber O que vocês estavam fazendo Minas parê Temas Temas? Eu não sei Ah, um tema Ok, um tema Um tema O que foi o tema? Sobre o novo álbum De Taylor Swift Ok, vamos ver o novo álbum Ok, o que é o álbum do Taylor Swift? O álbum do Taylor Swift? O álbum do Tortured Poets Departament O novo álbum do 2024 O álbum do Tortured Poets Departament? Sim Ok Eu enviou-te uma foto Para a decoração Uau, isso parece lindo Sim, eu amei Você ama Taylor Swift, não é? Sim Eu posso ver isso Isso parece muito, muito lindo E o que você estava usando? Uau, você parece lindo Uau, isso parece lindo A blouse E a roupa Ok Uhum, nós chamamos a duas peças Duas peças? Sim, duas peças Uhum Um O álbum do É o álbum? Um, não É mais como Beige Beige Kind of Ok So, eu ia dizer Eu estava usando a beige Uh, two peças With a necklace And, um Do you know how to check in at a hotel? Uh, checking in a hotel It's like Uh, you Go to the hotel And you Make a check in Give your informations And confirm Your reservation Uhum That's right That's correct So, we are going to do that Since the last time you said You wanted Uh, something related to travel Something similar to this Is this okay? Okay Alright Okay, let's do Exit To let the hotel Staff know You know arrived At the hotel Okay, can we read it again? To 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 let It's hotel Uhum To let the hotel The hotel To let the hotel Staff Know You have arrived At the hotel Uhum You can check in Over there Uhum The next one Uh, front desk The Reception 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 The reception Desk In a hotel Office Uhum Hello This is the front desk How may I help you? Okay So, do you understand What a front desk is? Yes Alright This is pretty easy, right? Yes Because I like Okay It's not a problem Let's do The next one Voucher Uhum A Recipit Giving To someone To prove That money Has been Paid Uhum After making The payment You will receive The voucher Via 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 Email Sorry Via Email Or Some people say Via But I think You can use Via Okay Via email Via email It's the same In Brazil Via email Via email So you can use Via And signature 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 The way a person Usually writes His Her name The contract Recap My signature The contract The contract Required My signature The contract Required My signature Okay So are you Matt Or are you The receptionist I think you Should be Matt Okay Good afternoon I'd like To check in I have a reservation May I have Your name Please Matt Davison All right Can you spell Your last name Please D-A-V-E-D-S-O-N Can you spell it again D-A-V-I-D-S-O-N D-A-V-I-D-S-O-N Yes Okay So you would The same way You would say Your ABCs That's how The same way You would actually Spell You don't spell With the short Sound Okay Okay All right Let me check We have Your reservation For two nights Starting today May I see Your identification Use my Pass report Thank you Could you Fill out The form Please Sure Thank you Your room number Is 501 Here is the Key to your room All right Breakfast Will be served In the cafeteria From 7 to 10 a.m If you have Any requests Please call The front desk Thanks Can I use The internet In my room Yes We have A wifi connection In each room Here is the password Thanks Enjoy your stay Okay So I want us To talk a little bit Right I want us To talk about The wifi Connection All right I want us To talk about The wifi Connection And how Is it that We cannot Literally Live without Wifi These days Yes Why do you Why do you Think that Happened Why do you Think that Happened I don't Walk Without So You can't You also Can't I also Can't Function Without Wifi I need The internet For me To To be able To function So I want To understand Why is it That we Can Not Why do you Think we Have to use The internet Or wifi Everywhere we Go So The world Is Connected With The world Is Connected With The internet Today So You don't Talk When you Want You don't Work You don't Do anything Without Internet You go To the Results You Read The carry Code To The QR Code QR Code You go To the I don't Know You pay Something You Go to That Bank You Need Internet Yes We do Need Internet For quite A lot Of things And It's Very Difficult These Days To Work Without Or Rather To Live Without Internet I Sometimes Ask Myself How They Did It Before Because Before There Were No Phones There Were No There Was No Internet This Is My Profile This Is What The Students See When They Look At My Profile And This Is Wednesday Right Wednesday 24 Can You See My Available Time Can You See Yes I Can You See The Screen Yes 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 All Right And This Is The Time That You Would Book In Every Day Okay You See It It Is Open Can You See That Yes 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 I Check In The Morning In The Tokyo All Right All Right It's Not A Problem Okay I Will See You On Wednesday Good Night Good Night For Evening I Don't Know All Right Good Evening For You I Will See You On Wednesday Bye As Bye Thank You Então gente Acabei a aula Vocês viram aí um pouquinho De como é que funciona Esse finalzinho aí Eu tava conversando com a professora Sobre o horário Que ela tinha tirado O horário que eu tava colocando Sempre no ar Colocou de volta Enfim Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Pra você sempre receber Da atualização do vídeo Eu vou ficando por aqui Um beijão E até a próxima